Uma cidade em suspense. Uma epidemia que está sendo considerada a maior do mundo. Apareceram 10, 20, 30, 100 pacientes e a gente acionou a Secretaria de Saúde. Então a partir daí se configurou o surto. A topsoplasmose, conhecida como doença do gato, só cresce nas estatísticas. É uma doença endêmica. Hoje a gente está com mais intensidade e informando para a população, devem ser cuidados diários. O TV Repórter veio até a região central do estado para acompanhar o que está sendo feito para combater esse inimigo silencioso. Quinta, 10 e 15 da noite.